Quantas doses, por favor, Carlos Murilo, teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? 1 milhão e 500 até 2020. Primeiro trimestre de 2021, 3 milhões. Segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Sumando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. Pois bem, então o que me faz entender é que se por acaso o país, o Brasil, tivesse atendido a todos os pré-requisitos exigidos pela Pfizer, já no mês de janeiro, no começo de janeiro, nós retiríamos a vacina atendendo aqui as necessidades do nosso povo. É isso, confio? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Provavelmente, sim.